O Campeonato Paranaense de Conjuntos de Ginástica Rítmica foi realizado pela primeira vez em Pato Branco. Correu tudo dentro do que nós planejamos, porque esse evento foi planejado com bastante antecedência. Não tivemos problema de forma alguma, as equipes foram muito bem recepcionadas, nós tivemos um alojamento exclusivo para elas, inclusive gostaria de agradecer a paróquia São Pedro Apóstolo, que nos cedeu a casa de formação e aos pais também que nos auxiliaram muito, a Prefeitura Municipal que deu todo o respaldo ao Instituto Teófilo Petrikoski. Então, assim, só temos pontos positivos realmente a somar. Foi um evento bastante importante, lembrando que o Paraná é um celeiro de ginastas de conjunto, principalmente, né, da seleção brasileira. Então, nós tivemos, assim, uma participação muito positiva. A competição organizada pela Federação Paranaense de Ginástica teve a duração de três dias e contou com a participação de 230 ginastas de 14 cidades do Paraná. O Paraná está de parabéns. Quero agradecer aqui à Federação Paranaense de Ginástica por promover a ginástica rítmica tão bem e revelar novos talentos. Tenho certeza que dessa competição sairão ginastas que irão compor a seleção brasileira. Ellen Kegel, árbitra internacional da Federação de Ginástica Rítmica, compartilha os critérios avaliados na seleção de uma equipe vencedora. A ginasta precisa apresentar um bom corporal e um bom manejo de aparelho. E eu estou vendo que os técnicos aqui do Paraná estão trabalhando muito bem a base e fazendo com que essas crianças brilhem nessa competição. Destaque na competição, a equipe de Curitiba, representada pelas ginastas do Clube Agir na categoria infantil nível 1, revela o segredo do sucesso na apresentação. É se concentrar, ficar junto, unida, todo mundo pensando a mesma coisa, com o mesmo objetivo. Sempre ir junto, sincronizada e a gente sempre estar junta, unida. A coreografia das meninas chamou a atenção devido à escolha da música pelo grupo. Nós, no caso, pedimos para a nossa técnica para ver se a gente podia usar a música da Vandinha e ela aceitou. Então foi meio que um pedido nosso para ela. A Vandinha é uma febre, né? Então, assim, elas adoram assistir uma série e elas insistiam muito para que fosse essa música, né? E aí eu embarquei com elas nessa. Assistimos muitos vídeos e a série, muitas coreografias e deu para fazer uma coreografia bem bacana, muito característica, né? Com muitas coisas com referência na série, né? As equipes campeãs terão a oportunidade de competir no Campeonato Brasileiro de Conjuntos de Ginástica Rítmica.